Bom dia, meus amores! Começando o vídeo de baixo de um pé de abacate, tentando pegar abacate aqui, uns abacatão, um abacatão que só dá, parece, para pegar só um, só vai dar para pegar um pé de abacate só, um pé não, um abacate, nós estamos aqui na beira da estrada. E até agora, no lugar mais baixo aqui, só tinha um pé de abacate, um pé de abacate, uma unidade de abacate, então vou pegar pelo menos quatro desse aqui, para colocar, madurar em casa, depois quando eu chegar em casa, eu vou mostrar para vocês, mas tem demais, tem milhões, milhões de abacate na beira da estrada, gente! Olha lá para cima, as plantas são zaiadas de repolho que tem lá, repolho roxo, repolho verde, tudo lá! Eu vou terminar aqui, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar para vocês, tá? Não vou pegar um monte não, mas vou pegar pelo menos uma meia dúzia de abacate. Você vai para o mercado, você não aguenta, então já que você está andando por aqui, você pega abacate. Então eu vou pegar. Daqui a pouco, em casa eu falo com vocês. Cheguei em casa, meus amores, e para mim, diz passar essa falta de sobrancelha na rua, botei teu óculos, mas o sol está muito quente. Gente, olha! Deixa eu tirar isso aqui, quer ver? Olha aqui que eu ganhei. Muda de orquídea de cana. A orquídea de cana, gente, é uma... É um tipo de orquídea, parece uma caninha. Ó, parece uma cana, mudinha, que dá fácil essas mudinhas. Isso aqui já é uma mudinha, ó. Já tem a raiz dando aí, ó. Ela dá o ano inteiro, dá flow o ano inteiro. Eu quando fazia aula de pintura, uma amiga minha levou para mim lá. Aí eu tinha lá na outra casa que eu morava. E ela é linda para botar em jardim. Fica bonito. Tinha uma casa cheia disso aqui. Aí, ó, ganhei essa muda aqui, ó, linda. Agora não sei se eu planto ali fora. Isso cresce, gente. Vou plantar ali fora, claro, em algum lugar. Vou dar uma renovada no jardim. Só que de hoje para amanhã, eu vou deixar ela dentro da água, que é para mim ter bastante cuidado para fazer, para plantar ela. Vou deixar aqui na churrasqueira um pouquinho. Trouxe um monte de alface e já botei na vasilha, na água de molho, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que eu trouxe também. Sabe o que é isso aqui? Hoje não deu para trazer muita coisa. A plantação na roça está bem ruim. Não deu para trazer muito. Nem o aipo estava grande. Olha como o aipo está pequenininho, ó. O que é, Titi, isso é bom, gente, para salada, é fresco, maravilhoso. Até a folha dele é bom para você botar no molho. Ficou uma delícia. Aí não tinha tanto. Esse molho aqui, para aqui, dá e sobra, né? Outra coisa que não estava tão bonita era o... A selva. Não estava muito bonita. Não estava, não. Vai ter que dar uma limpada nela. Essa não está aqui, é bonita igual a outra, mas está boa. Tirando as folhinhas aqui, a primeira camada de folhinha, está bom. Tem que lavar também, só que é bom você lavar tudo, já guardar tudo lavadinho. Porque essa verdura aqui, gente, é uma delícia. Eu amo mostarda, né? Ela aparece um pouquinho, só que ela não tem o amargo forte da mostarda. Então, é uma verdadeira delícia, ó. Não está tão grande igual as outras que eu trouxe. Tem três pés de a selva. Então, eu vou preparar isso tudo e lavar. E o balde com o balde aqui, ó. Com o abacate. Não precisava muito. Porque abacate é aquele negócio. Quando madura, você nem dá conta. Então, ali pode dar uns dois, assim, para a pessoa mais próxima só e pronto. Não fica aquela montoeira, não precisa. E a fruteira também, com fruta, eu gosto. Amo fruteira com as frutinhas tudo direitinho. Então, é isso aí que eu mostrei para vocês. Tá? Que eu trouxe de lá. Agora, vamos lá para a cozinha que eu vou mostrar um negócio para vocês. Pronto, gente. Já estou na cozinha, já. Já soquei o alho ali. Eu já vim para cá. Comecei a gravar agora de novo para vocês. Já botei a carne de boi no fogo. Já fiz uma carninha de boi. Né? Feijão cozinhando. Estou vendo um negócio aqui, peraí. Ai, que susto. Pensei que era a borracha que estava estufando. Comidinha aqui em casa hoje vai ser arroz, feijão vermelhinho. Aquele feijão bom. Bife de panela. Que eu já aproveitei. Já está ali praticamente pronto. Já vou mostrar para vocês daqui a pouco. E suflê de chuchu. Só que o suflê de chuchu, vocês só vão ver a receita no próximo vídeo, tá, gente? Estava com um monte de chuchu aqui. Porque aqui dá. Quando é época das coisas, a gente até ganha. Aqui a gente ganha. Quando é época de chuchu, é uma chuchu zaiada que você não sabe o que fazer com chuchu. Às vezes você está aí com meia dúzia de chuchu grande que um vizinho deu, que alguém te deu. Porque dá, pessoal. Chuchu dá tanto. Que às vezes a pessoa dá um monte para a gente e a gente não sabe o que fazer. Tem gente que só faz ele refogadinho ou espaguete de chuchu, acaba enjoando. Então, eu aproveitei, cozinhei uns cinco chuchus, botei escorrer, mas só no próximo vídeo que eu quero dar a receita para vocês separado, tá? Eu vou mostrar para vocês ali só a carne picadinha, que é o bife de panela, não é carne picadinha não. O bife de panela, eu ia assando a carne inteira. Achei que aquilo ia demorar, gastar um gás, a beça. E essa panela vermelha minha está mais ou menos. Se você aumentar o fogo um bocadinho, aquele negocinho, aquele pininho vermelho já sobe. Parece que vai explodir a panela. Então, você vai cozinhar nela, você tem que cozinhar no fogo bem baixinho, para não ter risco nenhum, bem baixinho. Aí dá certo. Aí eu fiz o feijão está vermelhinho, o alho já botei na panela para fazer o arroz. Porque o arroz é rapidinho também, pode fazer de um minuto. E o chuchu já vai estar preparado lá, não vou falar mais dele, porque eu quero que vocês vejam a receita completa. Cada pessoa faz o suflê de um jeito, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí o suflê de chuchu, tá? O que eu faço, do jeito que eu faço aí para vocês, eu vou mostrar o suflê. Já fiz até ele mais simplesinho, hoje ele vai sair mais elaborado um pouquinho, o suflêzinho. Porque quando ganha chuchu zaiada, o suflê de chuchu gasta muito chuchu. Então, quando você vai fazer, tem que ter bastante. Aí eu ia até fazer outra coisa, eu ia fazer, sabe, porque hoje é a selga. Só que eu falei, eu vou aproveitar, é o chuchu que já está um tempão aqui, já ganhei o chuchu. Um tempão que o chuchu está aí, ontem ainda chegou mais dois, aí quer dizer, dá um cinco chuchu e mais meio. Vou cozinhar e não rende muito para suflê. Aí no que você cozinha, que você depois tira a água dele, amassa, tira a água, você vê, quando você vê, não tem chuchu quase nenhum. Então, é a única hora que dá para você comer chuchu quando tem bastante chuchu em casa, né? Então, a outra novidade que eu vou contar para vocês. Eu estou aqui hoje, tá bom. Aí fui ali fora dar uma olhada nas plantas antes de eu sair, entrei. Daqui a pouco o Tonho passou e falou assim, ô Rubi, o vizinho ali falou que parece que a pretinha está lá na casa deslada, a família deslada, comendo peixe, na rodinha de peixe. Comendo peixe, eu falei, claro que não é a pretinha. Como é que a pretinha vai estar em roda de peixe? Se aqui, a pretinha não fazia questão de comer carne nenhuma, ela sempre fez questão da ração. Ela nunca foi esganada assim com carne, com nada. Aí o Tonho falou assim, não sei também, também estou duvidando que não deve ser ela não, porque ela não ligava de carne. Todos os gatos ligavam para carne aqui em casa, menos a pretinha. Ela era o único gato assim que não era cegueirado em cima de carne. Mas a ração dela tinha que estar ali, tudo certinho. E gato, eu falei assim, possa ser que a pretinha fez isso. Porque gato tem costume mesmo de ir embora. Gato às vezes assim, vai embora. Eles mesmo pegam embora, gato tem disso. Então, falei, não pode ser. Aí comecei a conversar com o meu vizinho aqui de baixo. A gente sentada e o neto dele estava ali sentado, nós conversando. Aí o Tonho subiu a escada, foi lá para cima. Daí a pouco, meus amores, vem o Tonho com a pretinha no braço. Falei, não é, deve ser ela não. Olhei assim, era ela mesmo. Porque não é qualquer gato que deixa outra pessoa pegar. A pretinha mesmo, bem, foi para a casa do vizinho ali, comendo peixe, na rodinha de peixe. Vez comendo tiragosto lá de peixe. E a pretinha junto, o vizinho falou assim, é ela. Ela estava comendo peixe. Comendo peixe lá em casa. Falei assim, era pretinha mesmo. Sabe o que ela fez? Ela veio. Aí eu peguei ela, botei para dentro do portão aqui e fechei a porta. Sumiu ela. Não quer ficar aqui mais não. Sumiu, voltou para a rua. Não está aqui. Não quer ficar aqui não. Nem a ração no pote não quis comer. Costumou comer peixe, rodinha de peixe. A pretinha está bem por aqui mesmo, pelo vizinho aqui. E não ficou não. Não está aqui agora. Se ela aparecer a qualquer momento aqui, eu vou gravar para vocês. A pretinha está por aí mesmo. A pretinha não sumiu. Ninguém fez mal com a pretinha. A pretinha está bem tranquila aí. Bem tranquila aqui nos solares. Porque aqui nos solares tem que ter cuidado. Ela não sabe, mas tem bastante gato doente. Quando nós viemos para cá, bastante gato doente nos solares. E eu não sei como. Só espero, meu Deus, que ela nessa passeada, né? Ficar passeando assim, já tem um tempão que a pretinha não está aqui. E ela está tranquilinha. Está tranquila. Gostou de ficar por aí. Servaram ela porque ela é mansinha. Servaram ela. Nós tínhamos uma gata antigamente. Era uma gata loura. Eu chamava ela de loura porque ela tinha o olho azul. Ela não era minha, não. Ela apareceu aqui também. Apareceu. Ficou um tempão aqui. Depois ela foi embora. Uma gata bonita. Botei até o nome dela de Wilson. A gata ficou aqui antes do YouTube. Ficou aqui um tempão. Morava aqui. Dormia dentro de casa, tudo. Ficou um tempão aqui. Depois foi embora a gata. A gata com o olho azul. Foi embora. O nome dela, eu botei o nome dela de Wilson. Ela foi embora. E os gatos parecem que eles têm meio que esse costume. De ficar rodando o mundo. Apareceu aqui. Era a pretinha mesmo. Pretinha mesmo. Agora tem que esperar ela aparecer aqui de novo. Não vou correr atrás dela, não. Se ela tá bem, se ela tá lá, tá bem. Não vou correr atrás dela, não. Tá tranquilinha. E é ela mesmo. Tava comendo na casa do vizinho peixe. Na rodinha de peixe. Falei, não acredito. Mas a pretinha tá bem, sim, meus amor. É ela mesma. Teve aqui hoje. Daqui mesmo, ela já saiu de novo. Pai, deve ter saído pra ir pra casa do vizinho lá na frente de novo. Mas não tava lá, não. Tava na rodinha lá. Agora vocês veem como é que pode, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Não. Eu mostro pra vocês no próximo vídeo a comida que eu vou gravar. Daí a pouco eu já vou começar a fazer o suflê. Aí eu já gravo e já mostro a comida no outro vídeo. Fica aqui a novidade que a pretinha apareceu. A pretinha apareceu. Só não tá aqui. Mas apareceu, sim. Ela tá aqui. Ela tá bem. Eu pensei mesmo que ela tinha comido algum veneno. Ou que alguém roubou ela. Alguma coisa assim. Só sei que ela tá bem. Falei assim, ah, não acredito. Pelo menos tá bem, né, gente? Agora eu quero mostrar uma coisinha pra vocês nesse vídeo aqui ainda. Ó aqui. Comprei o papel de parede de tijolinho. Só não sei se é o tamanho adequado. Porque esse aqui tem 5 metros e 45... Não, e 40 centímetros de largura. Imitando tijolinho. Eu acho que eu vou botar esse imitando tijolinho lá na parede do quarto. No lugar daquela papel de parede que tem lá. Que eu amo tijolinho. Amo. Então, achei esse papel aqui, ó. Vou botar um pedaço lá no quarto. Eu falei, ah, eu queria tanto um pedaço aqui em casa. Algum lugar que tivesse uns tijolinho na parede. Alguma coisa assim. Achei esse papel de parede. Vamos ver se vai ficar bonito. Vamos ver se eu vou saber se tá lá também, tá? A hora que eu instalar. Claro, eu vou estar instalando junto com vocês aí. Tá bom? Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Queria... No outro vídeo que eu fizer o suflê. Eu mostro pra vocês as alfaçaiadas lavadas. As acelgas lavadas. Porque eu vou lavar tudo. Tá? Beijo pra vocês então, meus amor. Até o próximo vídeo. Um beijão. E aí 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 E aí